Salve, salve minha quebrada! Como é que vocês estão? Mais um dia para um vídeo do Rimas Elaboradas! E aí, como é que tá o treino da academia, mano? Tem que treinar de máscara, né? Aqui quem tá falando é TH, muito obrigado pela sua presença aí. Você já fez aquele treino, velho? Aquele treino com aquele peso. Sabendo que tudo isso tem a ver com rima? Porque hoje nós vamos fazer um material com as rimas mais pesadas da internet. Pô, o bagulho é louco demais ou não é? Aquele like já pra dar aquela força. E sabendo também que no final do vídeo a gente vai tá mandando salves para vocês. Então fica ligado aí. Muito obrigado pela presença. O pior é que ele não tem vergonha de montar o rosto. Igual cê falou que ia ser no mar de moço. Tô trabalhando e aí vai voltar e fala porra se agora ninguém tá encerrando. Ninguém tá encerrando, surpreende. Por isso eu faço o vizalho de uma forma diferente. A morte tá aqui na minha frente. Cê não me assusta, pois eu sou o próprio Billy Mandy. Billy Mandy é uma piada. Já que quando se trata de rap, isso nem nada. Mas agora eu perco o foco. Eu dou mais medo do que a morte junto de dois caras numa moto. Dois caras numa moto assustado. Eu não tenho medo, só se o preconceito se eu falar mais alto. Deixa eu ver se você vai embora. Mano, por isso eu já tá bem a mano. Intimizando no meio da parada. Cê não falou que era favela e não entendeu a mensagem da quebrada. Mas aí, agora eu vou pará-lo. E como a Freud falou, é um preconceito. Eu realmente vou roubá-lo. Se eu matar o binguinho, eu enche o rádio de carne e de porco. Cê quer falar de rádio, a coisa eu vou ensinar. Cê quer falar de rádio, eu sou sensei. Quer falar do meu rádio, uma coisa que eu mesmo criei. Então, cê cala a sua boca, seu atalho. Cê quer falar do que eu fiz, mas metade do meu trabalho. Cê quer falar de rádio, você tá no risco. Cê falou de porco, porque cê quer chorar isso. Vai chorar muito mal. Cê viu, só brudar, cê fez pra caralho. Mas nunca foi pra você orar. Tira a mão de mim, mas se fudeu. Pelo menos eu não botei maldão que chegou lá e perdeu. Seu otário, mas é mal cuzão. Rapaz, eu te boto no chão e cê nunca vai levantar. Eu levo a fugir, porque pra você não tem joia. Cê quer falar de mim, perdeu-me todas que cê foi. Não, 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 não. Cê vai ficar tudo bem. E hoje não te machuca. Depende, mas tudo bem. Cê tá falando mal, mas explica. Quanto nacional tu tem? Cê fala muito bem. Não, não, não. Para com isso que falha. Eu aprendi coisas demais e como se ganha uma batalha. Tem coisas que ninguém te ensina. E essa malícia que cê acha que cê tem, Eu que te ensinei a rima Fruta, você era simplesmente um dos MCs mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe meu meu mano Não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te peitando É, é, não tem um problema mas meu aliado E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado, o mais invejado, o injustiçado Agora que eu voltei Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais legado Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado Não tá lembrado É que todo mundo que é de fora, lá fora sempre é gravado Eu não sabia o que me consolou Você vai entender que eu vou andando nesse flow Que toda vez que o Dudu abrir a boca e esbraveja ele Papar tanto que já me alagou Quando eu ser a praia, eu tô na minha laia Tá ligado, tudo aqui é que nós na bacalha Viver pouco como o rei ou muito como o Zé Eu vou viver só pra bater nesse mané Tá nos meus planos Ainda não sei como é ser humano Eu tenho 18 anos E olha tudo que eu conquistei Fala pra galera de São Paulo Se você não é viver como o rei Sua do seu prédio Acho sua cidade cinza Um tédio Ah, achou praia maneira Eu acho palha Mas eu vou segunda-feira só de brincadeira Aham Tá ligado que eu vou explicar Porque esse é o legado Porque eu sou a mina com a verdade nua e crua Cê é mãe jovem Respeito na rua Você quer falar que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar Que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do banco Ih Quem falou de você Você que se dispõe Não põe sua filha na batalha Já que você vai falar palavras Que você não vai conseguir segurar depois Eu não sou leite de ninguém A sua filha é foda E acho que você também Mas eu perdi o microfone O que respeita é a fome de ódio A que você não tem Ah, você é a default Coloque Não segura a palavra Tá ligado que eu mando aqui na ideologia Cê tem razão Eu não seguro a palavra Eu espanjo tudo com a minha poesia Tá ligado que eu não seguro nada O que eu tenho pra falar Eu falei essa levada Sabe por que? Não tenho papo na língua E você vai morrer Vai ficar aí a míngua Eu vou dar outro esporro Até porque eu acho que é um ótimo momento Sérgio Vaz me ensinou Que palavras do papel Sem nada São só papéis Sem sentimento Ah Então Já que você é poeta Fala pra si mesma no espelho Já que esse monstro Que vive na minha cabeça Porque ele persegue Quando eu ando pro banheiro Mano Demorou Vou mostrar uma rima pra vocês Que é legal Que é você pra dar esporra Nem minha mãe me dá esporra Dudu Por favor Desce do pedestal Eu tenho uma notícia pra você Igual seu time Grêmio Hoje vocês vão jogar a série B Genofobia você viu Cê quer falar o que? O escalifa do genovil Tranquilidade é a série B E vocês na fazendinha É a série BBB E você que não lava os drag Precisa de ajuda Hoje eu vou empancar Rapunzel Krakuta Tá ligado? Olha só Cê pode crer No rio Um ataque Vindo de você Mete o louco No meio da rua Você tá ligado Não improvisado Esse aqui vem do Shrek É o príncipe encantado Só que eu vou te dizer um bagulho Trano rapaz Só ponto com a perder Fuzul Luzão Fugo negrão Fuzul demais Fazendinha BBB na moral Não ir Vai se fuder Big Brother é meu pau Vem 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 Quer ver o Grauto sair do palco? É só eu falar Dudu! É que eu amo essa cultura como odeia ditadura A vida é dura e você sabe Eu tenho rima aqui na base Sabe que tem momento que ela não cabe Manda caru, mandar o Dudu Que pena mano, hoje você rala já que Vem mandar rima ruim Eu vim pra mandar porrada na sua cara Eu não perco nada pô! Eu manda caru, eu vou mandar desechuvar Porque eu sou Tupã nesse lar Eu acho que você não vai nadar Eu posso escutar ou discutir Cê tá no outro estado, eu vou aí incluir Mas que pena que eu sou uma bomba relógio E tudo que eu faço é destruir! Destruir exatamente porque eu tô aqui Você quer falar que eu sou Tupã Faço um verso até se entupir Será que percebeu esse meu free? Acho que você não é o MC Pois mandaca tá destruindo seu mundo inteiro Aprisionado igual sim um free! Como é que eu venho? Acho que venho! Isso é desenho! Isso é desenho! Não! Isso é um mais do mais do que esse engenho! Até porque você tem que entender Que mandaca tá aqui! Falei que engenho com forma engenhosa Infinita raio engenheiros do Havaí! Engenheiros do Havaí! Não ligo pra nada! Eu montei a banda do Kiss! E olha aqui no começo! Mãe eu tinha só pra uma guitarra! Ei! Cê não se lembra disso! Olha que absurdo! Você é Tupi e nós rasga no dente! Porque o Islã daqui é botocudo! Não! Não vem falar de guitarra! Porque agora eu controlo! Mandacaru é Slash Espírito Santo! Domine o solo! Cê percebeu? No caso você não passará! Pois mandaca é Jimmy Hendrick! No beat é Kendrick Lamar! Yeah! Mas eu posso te explicar! Você é Kendrick Lamar! Não quer escutar! Porque aqui é favela Quando sou tocado no poesia acústica! Ei! Cê não entende, pô! Que é outro pick, meu pro! Vai pra cultura de branco! Pra Europa nós não escutamos rock and roll! Não! Nunca gostei de acústica! Prefiri muito mais harmônica! Tu tava com 50! Eu tenho de 150 comigo! Já que você falou que tá fora da sua casa! Juntar mais três no seu ponte! Pode convidar os amigos! O mano falou que eu não subo o morro! Mano pode crer que eu vou te matar! Olha o Dudu falando que eu não subo o morro! Eu já tô no morro! Tu que tem que subir pra me encontrar! Porra! Vem devagar que o bagulho é meu no dono da revolta! É por isso que tu vai perder pra mim! Tu é bom de argumento e é fraco de volta e volta! Mas ae! É por isso que nesse argumento eu vou desbancar esse otário! Subiu o morro pra se encontrar! Tá parecendo o playboy quando o paciente tá publicitário! Ah! Eu desci o morro pra encontrar! Mas eu fiz tudo pelo esse microfone! Eu desci o morro e eu tenho moral hoje pra subir lá! Por isso que a favela inteira conhece meu nome! O Dudu tá querendo... Ah! Ah! Haha! Vem! Vem cá pra te explicar! Ei! 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 O Dudu tá querendo! Me chama de playboy! Calma aí meu mano que minha rila é mais bela! Eu não sou o Krauk! Eu vim do mesmo lugar que você! E hoje tu apanha pro negão lá da favela! Porra! Ah! 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 Ele tá falando muita coisa mas tu falou pouco! Mano você rimou bem mas foi muito truque! Ganhou do Mandacaru e eu vim vingar! Então melhor você descer do palco e chamar o Jayalook! Nós vamos tá parando para mandar aquele salve! Vamos ver aqui o salve pra quem que vai hoje! Bom! Se você não sabe como funciona o salve eu vou dizer como é que é! Primeiro de tudo o salve vem pro Clei Verandré! Tem uma tropa de apelão que o salve eu já vou dar! A Suelen Santos e o César! Pode ir pá! É o César Kaique e não é o César da rima! A Dudavik sempre domina! Cola aqui com nós então que essa é a pegada! Tamo junto e misturado no Rimas Elaborada! É nóis quebrada! Falou!